Ontem nós discutimos a forma de regulamentação dos profissionais, dos mototaxistas, né? Estávamos alguns vereadores, os interessados, que são os mototaxistas, os administradores de pontos de mototaxistas, e foi uma reunião acalorada, digamos assim. E quais os encaminhamentos a partir dessa reunião, vereadora? Os profissionais presentes, eles deram uma boa noção para a forma que eles querem que seja feito o projeto, né? Foi uma reunião para, junto com o Funtran, ouvirmos as necessidades, as demandas da classe. E a partir dessa reunião, a gente teve uma boa noção das dificuldades que eles enfrentam, assim como sobre coisas boas que ainda funcionam na nossa cidade. Então, a partir dessa reunião pública, houveram, claro, algumas opiniões divergentes, momentos até acalorados, uns em defesa dos pontos de mototaxistas, outros em defesa de ser autônomo, da autonomia, da independência do trabalho. Então, a partir de agora, nós iremos fazer um pré-projeto junto com o Funtran, porque o Funtran já iria regulamentar os mototaxistas e quis ouvir a classe para saber o que eles têm para colocar também no projeto. Então, em março, nós iremos fazer uma outra reunião junto com esse pré-projeto que iremos estar elaborando junto com o Funtran. Hoje, nós temos aqui em Balneário Camboriú, essa lei, eu acho que foi uma das primeiras do Brasil, na questão de município, Balneário Camboriú foi pioneiro, praticamente, nessa questão de regulamentar a atividade. Mas, na época, foi através de empresas, que, então, teriam os seus mototaxistas trabalhando para essa empresa, entre aspas. Porque eles pagam uma diária, por exemplo, não é, vereadora? Na lei, são dez pontos, hoje parece que funciona oito, então, são feitos concessões. E até porque, numa concessão, não pode passar de uma pessoa para outra. E os originais, acreditamos que hoje não há nenhum dos originais que pegou essa concessão. Então, teria que regulamentar mesmo. Começar do zero, praticamente, né? Começar do zero, né? É, começar do zero. E hoje, mais ou menos, conseguiu-se apurar quantos mototaxistas nós temos em Balneário Camboriú, cadastrados, trabalhando? Em torno de cento e cinquenta mototaxistas. Cento e cinquenta, né? Isso aí tem também, né, como acontece em todas as atividades de transporte, inclusive os que a gente chama de pirangueiro, né, os que vêm de fora também, para fazer aqui as corridas dentro do município também, né? E, claro, pela proximidade. Como é que você vai coibir um cara do Monte Alegre, por exemplo, trazer um passageiro em Balneário Camboriú ou vice-versa, né? Até teve uma pessoa que discutiu isso sobre essa agilidade entre Camboriú e Balneário Camboriú, que são cidades irmãs, cidades muito próximas. Até porque, se eu confio no mototaxista, mesmo se eu estiver na cidade de Camboriú, eu vou querer que ele me busque. Então, tem isso também. Temos que discutir junto com a cidade de Camboriú, acredito. Perfeito. Agora, resumindo, a reunião pública foi boa. Mês de março, novamente, se volta o debate, a discussão. Obviamente, novas ideias devem vir para ajudar, então, a vereadora na apresentação desse projeto e o Funtran a regulamentar efetivamente a atividade de mototaxista em Balneário Camboriú. Sim, teve momentos mais acalorados, onde houve opiniões divergentes e acabou alterando um pouco a voz, mas nada que não foi controlado ali pela nossa mesa. Com certeza, cada um tem o seu ponto de vista, então, só não podemos deixar o embate tornar-se algo maior. Perfeito. Vereadora Juliette Nitz, vamos estar junto aí. Vamos lá para o mês de março, a gente retoma esse debate com certeza. Aliás, esse debate vai acontecer todo dia. Mais mês de março, uma nova reunião para tratar dessa questão. Obrigado pelas informações, vereadora. Um abraço, Elias. Um abraço a todos.